O açúcar é a droga mais perigosa do nosso tempo. A afirmação foi feita em 2013 por Paul van der Velpen, antigo diretor do Serviço de Saúde de Amsterdão, um país com uma atitude notoriamente liberal relativamente a cannabis. Na altura, o especialista em saúde pública acrescentou que o açúcar é uma substância tão viciante como o álcool e o tabaco e salientou que o grande problema é que pode ser obtido mais facilmente. Velpen disse ainda que as embalagens de doces e refrigerantes deviam até ter um aviso de perigo para a saúde, a semelhança do que acontece com os cigarros. Os sinais não são muito diferentes da dependência causada por outras substâncias. Se tem dificuldade em recusar um chocolate e não consegue parar de comer gomas até o pacote ficar vazio é porque, muito provavelmente, o seu corpo está viciado em açúcar. Não estamos a brincar. Esta substância causa dependência e quanto mais ingerimos mais vontade temos de continuar a fazê-lo. O excesso de consumo de doces é uma das principais causas de obesidade, diabetes tipo 2, hipertensão arterial, hipercolestorêmica, doenças cardíacas e eixartose hepática, fígado gordo, explica Ana Rita Lemos, nutricionista do Hospital Lusíadas em Lisboa. O problema é que quanto mais ingerimos, mais vontade temos de voltar a fazê-lo. A explicação é simples. Os alimentos açucarados provocam-nos uma sensação de prazer e bem-estar, refere a especialista em nutrição. A Organização Mundial da Saúde define que a ingestão de açúcar deve estar abaixo dos 10% do total de energia ingerida diariamente e de preferência representar apenas 5%. Na prática, uma pessoa com necessidades nutricionais energéticas de 2.000 calorias deve apenas consumir 25 gramas por dia, o equivalente a 6 colheres de chá, detalha Ana Rita Lemos. No entanto, é importante lembrar que o açúcar não surge apenas na versão granulada branca ou castanha que normalmente compramos no supermercado. Pode ser acrescentado a alimentos e bebidas pela indústria alimentar, por quem os cozinha, pelos consumidores, por exemplo, quando adiciona açúcar ao café, e também estão naturalmente presentes no mel, xaropes, sumos de fruta e concentrados. Este ingrediente é onipresente, mesmo que se mascare de xarope para disfarçar realça. Por isso, substituir o açúcar branco, que é considerado uma droga, por outros adoçantes ou até mesmo educorantes não vai ajudar a acabar com o vício. Adianta a nutricionista Sônia Marcelo. As boas notícias é que é possível acabar com a adição ao sabor doce, sem ter de fazer mudanças drásticas. Uma dica simples e eficaz para deixar de ingerir açúcar é reduzir lentamente a quantidade ingerida. Imagine que coloca uma colher de sopa no galão ao pequeno almoço, a sugestão é, na semana seguinte, passar para uma colher de sobremesa e, posteriormente, passar para uma colher de café e depois meia colher, até que já não sinta falta do sabor doce. A longo prazo torna-se um hábito, aconselha a especialista em nutrição. Fazer exercício físico é outra forma de conseguir evitar alimentos doces. Treinar ajuda a acelerar o metabolismo e a controlar os níveis de açúcar no sangue e, consequentemente, diminui a vontade do comer. Além disso, quando nos sentimos bem com o nosso corpo, acabamos por fazer escolhas alimentares mais saudáveis. Dormir pelo menos 8 horas é igualmente importante. O cansaço aumenta os níveis de grelina, a hormona da fome, e diminui os níveis de leptina, a hormona que informa o hipotálamo que estamos saciados. E quando estamos com fome, temos tendência a fazer escolhas menos saudáveis. Por isso, é melhor tentar dormir mais. Carregue na galeria e tome nota de mais dicas da especialista para controlar a ingestão de açúcar. O açúcar é um dos ingredientes mais perigosos do mercado. De acordo com uma pesquisa da Universidade de Queensland, na Austrália, os efeitos do produto no cérebro são similares ao mecanismo responsável pelo vício em cocaína. Além de causar dependência, o açúcar ainda está relacionado a diversas doenças como diabetes, obesidade e hipertensão. Não à toa, deve ser consumido com cautela e moderação. Vale lembrar, entretanto, que os açúcares não são todos iguais. Há os naturais encontrados em frutas, mel e xaropes, e os simples, presente em bebidas e alimentos produzidos pela indústria. O último é o que mais preocupa, já que fornece calorias vazias, sem nutrientes, pondera a nutricionista Thaís Brito. O ideal, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, é ingerir até 25 gramas, ou 5 colheres de chá, de açúcar simples por dia. A seguir, veja 10 estratégias para reduzir o consumo do ingrediente. Não se esqueça dos alimentos ricos em magnésio. Se não consegue passar um dia sequer sem comer doce, provavelmente os seus níveis de magnésio estão muito baixos. Isso quer dizer que você deve incluir, para já, banana, semente de abóbora, espinafre e quinoa na alimentação. Adorte estratégias quando bater a vontade de doce. Beber um chá quente, arrumar a casa, ou dar um passeio demorado são estímulos capazes de enganar o cérebro e mandar a vontade de comer doce para o espaço. Diga adeus aos produtos processados. Deixe os chocolates, as batatas fritas e lasanhas de supermercado no passado. Privilegie o consumo de frutas e legumes, insumos ricos em nutrientes que você precisa. Reduza lentamente a quantidade de açúcar ingerida. Uma dica simples e eficaz para deixar de ingerir açúcar é reduzir lentamente a quantidade ingerida. Ao invés de usar duas colheres de chá do ingrediente para adoçar o café, por exemplo, experimente utilizar apenas uma e meia. Progrida pouco a pouco até cortar o vício. Pratique exercícios. Treinar ajuda a acelerar o metabolismo e a controlar os níveis de açúcar no sangue. Consequentemente diminui a vontade de comer doce. Além disso, quando nos sentimos bem com o nosso corpo, privilegiamos escolhas alimentares mais inteligentes. Durma ao menos 8 horas por dia. Dormir pelo menos 8 horas é igualmente importante. Dormir menos de 6 horas por dia eleva a produção de hormônios que aumentam o apetite, como a grelina, além de diminuir os hormônios da saciedade, caso da leptina. Alerta a nutricionista Thais Brito. Beba mais água. Deixe de lado os refrigerantes, inclusive os isentos de caloria. Afinal, apesar de não afetarem o consumo calórico, tais bebidas têm um sabor doce detectado pelo nosso organismo, o que dificulta a quebra do vício. De preferência, beba água ou chá. Verifique os rótulos dos produtos antes de comprar. Segundo a nutricionista, se o açúcar estiver entre os três primeiros ingredientes, volte atrás e deixe o produto na prateleira. Retire todo o açúcar da sua frente. Seja muito mais seletivo em relação ao que come. Abandone biscoitos recheados, balinhas e sorvetes. Coma várias vezes ao dia. Comer diversas vezes ajuda a manter os níveis de açúcar estáveis ao longo do dia, evitando que tenhamos fome e, consequentemente, vontade de comer alimentos menos saudáveis, disse a nutricionista Bárbara de Almeida Araújo, em entrevista ao portal NIT. Opte por refeições com proteínas e gorduras saudáveis presentes em alimentos como quinoa e lentilha. Não se esqueça dos alimentos ricos em magnésio. Se não consegue passar um dia sequer sem comer doce, provavelmente os seus níveis de magnésio estão muito baixos. Isso quer dizer que você deve incluir, para já, banana, semente de abóbora, espinafre e quinoa na alimentação. Adorte estratégias quando bater a vontade de doce. Beber um chá quente, arrumar a casa ou dar um passeio demorado são estímulos capazes de enganar o cérebro e mandar a vontade de comer doce para o espaço. Diga adeus aos produtos processados. Deixe os chocolates, as batatas fritas e lasanhas de supermercado no passado. Privilegie o consumo de frutas e legumes, insumos ricos em nutrientes que você precisa. Reduza lentamente a quantidade de açúcar ingerida. Uma dica simples e eficaz para deixar de ingerir açúcar é reduzir lentamente a quantidade ingerida. Ao invés de usar duas colheres de chá do ingrediente para adoçar o café, por exemplo, experimente utilizar apenas uma e meia. Progrida pouco a pouco até cortar o vício. Pratique exercícios. Treinar ajuda a acelerar o metabolismo e a controlar os níveis de açúcar no sangue. Consequentemente diminui a vontade de comer doce. Além disso, quando nos sentimos bem com o nosso corpo, privilegiamos escolhas alimentares mais inteligentes. Durma ao menos oito horas por dia. Dormir pelo menos oito horas é igualmente importante. Dormir menos de seis horas por dia eleva a produção de hormônios que aumentam o apetite, como a grelina, além de diminuir os hormônios da saciedade, caso da leptina. Alerta a nutricionista Thais Brito. Beba mais água. Deixe de lado os refrigerantes, inclusive os isentos de caloria. Afinal, apesar de não afetarem o consumo calórico, tais bebidas têm um sabor doce detectado pelo nosso organismo, o que dificulta a quebra do vício. De preferência, beba água ou chá. Verifique os rótulos dos produtos antes de comprar. Segundo a nutricionista, se o açúcar estiver entre os três primeiros ingredientes, volte atrás e deixe o produto na prateleira. Retire todo o açúcar da sua frente. Seja muito mais seletivo em relação ao que come. Abandone biscoitos recheados, balinhas e sorvetes. Coma várias vezes ao dia. Comer diversas vezes ajuda a manter os níveis de açúcar estáveis ao longo do dia, evitando que tenhamos fome e, consequentemente, vontade de comer alimentos menos saudáveis, disse a nutricionista Bárbara de Almeida Araújo, em entrevista ao portal NIT. Opte por refeições com proteínas e gorduras saudáveis presentes em alimentos como quinoa e lentilha.